Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Eu sou técnico aqui do núcleo de telesaúde, vamos dar início à nossa atividade de hoje. O tema que será abordado são orientações de cadastro e envio de dados ao centralizador estadual do ESUS-AB. A palestrante que irá trazer esse debate nesta manhã é Helena Oliveira Salomão, técnica da assessoria da diretoria de atenção básica da SESAB. Também com a gente hoje, o Israel Carneiro, ele é técnico de suporte da coordenação geral de tecnologia da informação e comunicação da SESAB e também a Manuela Deise, que é coordenadora geral também do CGTI, da diretoria de modernização administrativa da SESAB. Quero desejar a todos uma excelente atividade, passo a palavra para a palestrante. Bom dia a todos, a gente despeça a apresentação da que o Thiago já nos apresentou. Dizer que é um prazer estar aqui podendo discutir um pouco sobre o ESUS. Apesar de que o ESUS tem várias vertentes, mas nesse momento a gente vai estar focando na resolução 092 de 2019, que dispõe sobre o envio de dados para a base estadual. E aí a gente vai estar discutindo mais especificamente essa resolução e vamos estar apresentando o fluxo de configuração do link. Essa resolução foi aprovada na última CID e já está publicada. Nós vamos estar disponibilizando também no site da SESAB. E aí, contextualizando um pouco sobre a nossa trajetória de implantação do ESUS na Bahia, eu trouxe aí a linha do tempo. Em 2012, a Diretoria de Atenção Básica estruturou o núcleo de, internamente, o núcleo de tecnologia, informação e comunicação de saúde, que seriam profissionais que estariam aí discutindo as demandas da atenção básica que envolvem tecnologia. E aí, em 2013, quando foi publicada a portaria que implantava o sistema de informação, foi também um ano importante para a Diretoria de Atenção Básica, a atenção básica no Estado, que foi a criação do núcleo de telesaúde. E aí a resolução CIB 261 de 2013, ela traz aí a aprovação do projeto único que institui aí o núcleo de telesaúde na Bahia. Esse núcleo foi... Então, o ano de 2012, ele foi um ano importante para a Diretoria de Atenção Básica, porque, internamente, nós instituímos aí um núcleo de tecnologia, informação e comunicação em saúde, preparando profissionais para lidar com demandas de tecnologia, que foram os profissionais que começaram a discutir aí um plano de ação para poder apoiar os municípios na implantação do ESUS. Então, em 2013, nós temos dois marcos importantes. Um deles é a resolução CIB 261 de 2013, que aprovou aí o projeto único do telesaúde Bahia. E aí, nesse momento, em julho de 2013, o núcleo foi instituído e os profissionais começaram então a se envolver nesse processo de treinamento e implantação do ESUS na Bahia, juntamente com essa equipe do núcleo de tecnologia, de informação e comunicação em saúde da Diretoria de Atenção Básica. Neste mesmo ano, foi o ano onde foi instituído aí o CISAB, um ano que marcou o início, então, das discussões que envolvem o ESUS. Em 2014, nós tivemos aí o início dos treinamentos, porque em 2013, nós organizamos a equipe, a equipe recebeu o treinamento com a vinda do Ministério da Saúde, e a partir daí, em 2014, nós começamos os treinamentos no território para o melhor uso do telesaúde, do ESUS, e tivemos aí um apoio para os técnicos, tanto profissionais de saúde das unidades receberam treinamentos pela equipe de campo do telesaúde, quanto os técnicos de informação dos municípios, de informática dos municípios, também receberam treinamento aqui em Salvador para instalação do ESUS, na época versão CDS. E aí, em 2015, o DAB, o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, ele distribuiu computadores para os municípios da região norte do estado, através do projeto QualiSUS. Então, esses municípios receberam cinco máquinas, cada equipe, para poder estar instalando o ESUS. Foi um ano importante para essa região também. Em 2019, nós realizamos reuniões com técnicos da DAB, com os municípios, sobre a utilização dos relatórios, porque até então, os treinamentos eram voltados para a instalação e para o melhor uso. E, neste ano, nós focamos na utilização dos relatórios do SISAB, relatórios de extrema importância para o planejamento nos municípios e para a tomada de decisão. E aí, nós tivemos também a publicação do ofício circular do DAB, onde ele sinalizava a suspensão de transferência de recursos devido à não alimentação do SISAB. Então, nesse momento, alguns municípios começaram a perder recursos pela não alimentação. Em 2017, nós intensificamos os treinamentos para melhor uso do ESUS. Tivemos também a ampliação no número de teleconsultorias sobre ESUS. Então, muitos profissionais começaram a demandar o núcleo de telesaúde por meio das teleconsultorias para tirar as suas dúvidas sobre tanto instalação quanto o uso do prontuário eletrônico. E aí, começamos a promover também, neste ano, web palestras com tema. Foram web palestras bastante pertinentes, onde nós conseguimos reunir vários profissionais que tinham dúvidas sobre a utilização, instalação. E foi uma ferramenta bastante potente que nós seguimos usando para apoiar nesse processo. Outro ponto importante foi a produção de vídeos, vídeos tutoriais específicos sobre a utilização do prontuário eletrônico, que nós conseguimos produzir aqui também e que ficaram disponíveis para a utilização como apoio ao processo de trabalho de cada profissional. Em 2018 e seguiu agora para 2019, nós começamos a discutir com o Ministério da Saúde a instalação do centralizador, haja visto que o Estado não tem acesso aos relatórios e, com isso, dificulta muito o planejamento e o apoio aos municípios. Então, nós discutimos com o Ministério uma forma de que a gente pudesse estar tendo acesso a esses dados. Então, nós, recentemente, instalamos o centralizador numa máquina aqui da SESAB, viabilizando, assim, um espaço no servidor para que os municípios pudessem ter seus dados armazenados aqui numa base estadual como o backup. E aí também começamos uma discussão de barramento, que é um espaço onde as informações se encontram e aí a gente pode estar viabilizando a interface entre os sistemas, melhorando, assim, a comunicação entre eles e a qualidade dos dados. E aí, assim, as normativas que garantem a nossa resolução, ela foi pautada considerando a portaria 1412, de 10 de julho de 2013, que institui o Sistema de Informação para Atenção Básica, ou SESAB. A outra portaria que nós consideramos foi a 2148, de agosto de 2017, que estabelece o envio de dados de serviços de atenção básica para o conjunto mínimo de dados. E aí encerra o SIA, o Sistema de Informação Ambulatorial. Em 2014, aqui na DAB, nós publicamos uma nota técnica estadual, de número 1, que orientava sobre a implantação do ESUS e colocava também a responsabilidade das três esferas de governo. E pautada nessas responsabilidades do Estado, é que nós instalamos o centralizador que nós vamos discutir logo à frente. Então, essa resolução, a 092, de 2019, ela considera a necessidade de construir uma base de dados segura e que possibilite a construção de um BI estadual, que aí a gente vai estar discutindo o que é isso mesmo lá na frente, mas para analisar a disponibilidade de informações estratégicas à gestão estadual e municipal nessa perspectiva de tomada de decisão. Então, é uma resolução bastante importante no que diz respeito ao monitoramento e avaliação e produção de indicadores que vai estar apoiando tanto a gestão municipal quanto a estadual nessa tomada de decisão. E aí, indo para os artigos da resolução, o primeiro artigo fala sobre a instalação do centralizador estadual no servidor do Estado para armazenamento dos dados. Então, esse centralizador foi instalado em uma máquina aqui, na CESAB, e com isso a gente ganha um espaço no servidor da CESAB para estar armazenando esses dados. Então, a gente sabe que tem vários problemas no município com máquinas, com computadores, que muitas informações se perdem por falta de backup. Então, o nosso objetivo maior aqui é entrar como parceiro dos municípios no sentido de permitir essa segurança, porque a partir do momento em que o município envia dados para a base estadual, ele tem um backup aqui. Se ele precisar acessar esses dados futuramente por perda de informação no município, ele consegue acessar aqui no Estado a partir de então, a partir do cadastro do link, quando a informação vai ser enviada aqui para a nossa base. E também o objetivo é a construção do BI, como eu coloquei anteriormente, para que nós possamos analisar dados e produzir indicadores de forma mais eficiente em tempo real. E aí, o segundo artigo, ele apresenta o fluxo de cadastro do link para envio pelos municípios da informação ao centralizador estadual. Ressaltando, é importante dizer para vocês que isso não vai gerar trabalho para vocês. Vocês vão ver lá na frente, quando o Israel estiver apresentando o fluxo, que é muito tranquilo, muito simples para poder cadastrar o link. E uma vez que vocês fazem o cadastro, nos meses subsequentes, essa informação vai automática. A partir do momento que vocês enviarem essa informação para o Ministério da Saúde, a gente recebe aqui, uma vez tendo cadastrado o fluxo. Então, é importante vocês estarem, a partir dessa discussão, levando essa tarefa de estar fazendo o cadastro desse fluxo. E, assim, o período que os municípios têm para fazer essa instalação, essa configuração do link é de três meses. Então, a resolução traz isso. A partir de agora, vocês têm três meses, até três meses, para poder estar fazendo essa configuração do link para estar enviando essa base para nós. E aí, assim, a Diretoria de Atenção Básica, juntamente com o DMA, que é a diretoria, a DMA, a Diretoria de Modernização Administrativa, que discute essa parte de infraestrutura, de tecnologia de informação e comunicação em saúde, aqui na CESAB, ela vai estar nos dando o suporte para estar apoiando vocês também nesse processo. E aí, assim, os dados constantes. O artigo 3, ele fala um pouco sobre a utilização dos dados, que eles seguirão o padrão de segurança das normativas que envolvem instituição pública, tendo que seu acesso direto não é permitido por pessoas ou instituições não autorizadas. Então, assim, vocês podem se perguntar, sim, mas e essa questão da confiabilidade, da segurança desses dados? Então, a resolução, ela vem tratar disso também. Então, somente serão permitidos o acesso a esses dados a partir de uma avaliação do grupo de trabalho da atenção básica, que é o que esse artigo traz também. quando uma instituição de ensino e pesquisa solicitarem esses dados para poder estar fazendo análise e pesquisa, essa solicitação, ela deverá ser analisada e autorizada por esse GT. A composição desse GT é COSEMES, então, tem municípios e técnicos da CESAB que fazem a discussão nesse GT. Então, a partir do momento que esses pedidos chegarem, forem discutidos nesse espaço e autorizados, aí essas instituições terão acesso a esses dados. Eu vou estar passando para a Manuela aqui, que ela vai estar falando um pouco sobre a infraestrutura do BI e é a pessoa responsável por essa discussão aqui na CESAB. Bom dia a todos. Bom, nesse slide aí, a gente traz a parte do cenário atual hoje, como está estruturado o BI aqui na Secretaria. Nós temos a representação inicial da imagem como um computador, que é como se fosse um micro, apresentando para a atenção básica os gráficos e indicadores a partir da coleta de informações de outras aplicações. Então, na parte inferior, a gente tem alguns sistemas, como o SUREM, o CIA. O SUREM hoje, ele é um sistema que foi desenvolvido pela Secretaria de Saúde para controlar dados da regulação. A gente tem o CIA, como a Helena já citou em um slide anterior, que ele armazena informações de ambulatorial. E o CHD, que é do Ministério, que ele armazena também informações de hospitais também ambulatorial, do Brasil como um todo. Então, a ideia do BI é, a partir da ferramenta de software ETL, que é uma ferramenta de software capaz de estratificar, consultar diferentes dados, de diferentes bases de dados, de diferentes sistemas desenvolvidos e trazer essas informações em forma de gráfico, em forma de indicadores. Então, o cenário atual que nós temos hoje é um BI estruturado para consultar dados e informações de determinados sistemas específicos que possam subsidiar a atenção básica na tomada de decisão. O próximo slide, mais de forma um pouco mais detalhada, a gente tem, apresenta aqui as fontes, que é como se fossem apresentando a estrutura, de fato, dos sistemas, o código-fonte, toda a parte de infra, que ela é diferenciada para cada tipo de sistema. Então, hoje, cada sistema foi desenvolvido com uma tecnologia diferente, com a linguagem de desenvolvimento também diferente, e um banco de dados diferente. Então, o ETL consegue consultar essas diferentes fontes, consolidar algumas informações, dados e informações, e, a partir daí, passar essas informações para o BI, em forma de gráfico, fazendo essa representação e essa leitura das informações, trazendo como forma de regra de negócio, e apresentando esses dados, esses gráficos e essas informações. Então, assim, a gente costuma dizer que informação é o poder nas mãos. Então, eu acho que essa perspectiva de estar avançando com o ESUS, cada vez mais as novas versões, elas trazem outras possibilidades, os outros relatórios, e aí a gente precisa trabalhar esses dados de forma cada vez mais qualificada, com informações precisas e claras, para que a gestão possa lançar a mão dessa informação e poder tomar as decisões com mais clareza e a cidade. Por isso, a Secretaria de Saúde do Estado vem aí investindo nessa infraestrutura para que a gente possa estar dando conta de apoiar a gestão municipal e estar também desenvolvendo políticas que contemplam a real necessidade dos municípios baianos. E aí, o que a gente tem hoje, e que eu sei que é uma dificuldade da gestão municipal, é trabalhar esses dados. Então, precisa estar fazendo o processo de definição de numerador e denominador para poder chegar nos indicadores e cruzar dados. Isso não é um processo tão tranquilo e que exige muita habilidade. Então, hoje nós precisamos de indicadores já definidos para estar subsidiando a gestão municipal. Então, o BI vem nessa perspectiva. Então, temos série histórica que não temos hoje. Alguns indicadores, só alguns exemplos que a gente colocou que vocês não têm, isso definido já nos relatórios, que é a média de consultas de pré-natal por mês, por equipe, que vocês não têm. Média de atendimento por agricultura, média de atendimento médico por habitante. Então, esses indicadores, é necessário fazer toda uma avaliação para poder estar trazendo isso pronto para ser trabalhado no planejamento. Então, o BI nos dá essa perspectiva de estar ofertando os municípios esses indicadores em tempo real, de forma mais assertiva e com série histórica. Então, tanto nós da gestão estadual, a gente ganha nesse processo, quanto os municípios também para estar planejando aí no cotidiano suas ações baseadas na real necessidade da sua população. Eu vou estar passando agora para Israel. Ele vai estar falando um pouco especificamente sobre a configuração do link. Bom dia. Esses primeiros slides são para a instalação inicial do ESUS nas unidades. Como a maioria de vocês, eu pressuponho que já tem o ESUS instalado, o que a gente vai fazer? Existe esse link, que a Helena já citou anteriormente, que ele é o caminho para o nosso servidor aqui na CESAB. Esse link, vamos pôr aqui o slide. Aqui é para quem já está instalado. Vamos pular. Esse link que a gente está vendo aí na tela, ele é o caminho para o nosso centralizador aqui na CESAB. Vou mostrar aqui para vocês. É um passo simples. É um caminho que você vai seguindo dentro dos módulos. Dentro dos módulos. E aí você seguindo esse caminho vai chegar nessa tela específica aí. Onde você vai colocar o nome do destino, como você queira, claro, é referenciando a CESAB. E abaixo ali no link do envio, vocês colocam esse, que é o esusad.saude.ba.gov.br, 2.8080 barra esus. Esse aqui é o passo a passo. Passo a passo. Agora, lembrando que essa configuração tem que ser feita com o perfil administrador geral, digamos, do município. Você é só seguir o caminho, não tem nenhuma dificuldade. Esse slide vai ficar disponível depois para vocês fazerem essa configuração. Pronto. Essa é a tela. Seguindo aquele caminho ali, dos módulos, coloca o nome do destino, referenciando a CESAB, como vocês queiram. O link para o envio. É bom verificar se aquele botãozinho ali do lado do link do envio à direita, ativo, se está ativo, se está marcado. É importante ressaltar que ele tem que estar ativo. Fazendo isso, vendo se o link está correto, é só confirmar. E automaticamente, como algumas unidades diariamente, o envio das informações, quando o sistema envia para o Centro de Exato Nacional, automaticamente essas fichas também vêm para cá, para o da CESAB. Vamos imaginar, é como se o município estivesse mandando as informações, e aí tem dois caminhos. Um caminho que vai para o Nacional, e outro caminho que vem para cá, para o Estadual. É basicamente isso. Não é isso. Quando você cadastra o link, toda vez que o sistema já manda para o Nacional, ele já manda também para o Estadual. Não precisa estar toda vez lá e instalando o link. Você inclui o link e automaticamente, toda vez que esse sistema roda e fecha esse envio, ou toda vez que você enviar, automaticamente já vem para cá, para o Estadual. Bom, pessoal, vamos abrir um espaço agora para tirar as dúvidas de vocês. Recebemos aqui algumas perguntas. A primeira é do Adailton. Ele pergunta sobre justamente o centralizador estadual, como seria em Sevil, e a exportação se vai ocorrer semelhante como é feita no CESAB. E ele pergunta também se esses backups passam a ser automáticos. Bom, respondendo à primeira parte, esse envio, no caso, é cadastrando o link, que é o caminho, como acontece já para o Nacional. Você adiciona uma vez, não precisa mais adicionar novamente. E em relação ao backup, sim, vai ser um backup do município aqui no Estado. Qual a próxima pergunta? O João, ele pergunta se, com o backup sendo feito aqui no Estado, eles não precisam mais fazer isso nos municípios? Vai de cada gestão, né? Claro que vai ter esse backup aqui, mas quem quiser ter essa segurança mais de ter um backup na unidade. Só para esclarecer a dúvida em relação ao backup, o backup, todo envio dos municípios, a gente vai manter aqui esse backup na CESAB. Porém, para acesso rápido do município, é interessante que o município também mantenha o seu backup como controle mesmo interno atualmente, em caso de precisar acessar aquela informação mais rapidamente. Porque daqui que o município solicite esse backup para a CESAB, a gente tem um tempo também de SLA de atendimento. Então, para resguardar o município, é interessante também que o município mantenha esse backup internamente no próprio município. E é importante ressaltar também que a informação que a gente vai ter aqui no servidor é a partir de agora. O que vocês têm aí de série histórica já passou, né? Então, vocês têm que ter essa informação anterior na máquina de vocês aí para garantir acesso, se necessário. A outra pergunta do João também é se ter algum prejuízo para o município caso ele não envie para a base estadual, centralizador estadual. Olha, a resolução está dizendo aí de três meses, né? Que o município... É uma resolução pactuada entre COSEMES, né? Naturalmente, as resoluções são pactuadas na CIB. Então, todos os secretários, a partir do COSEMES, naquela reunião, pactou o envio desse prazo de até três meses de estar enviando essa base para nós. Então, o que está valendo aí é o que está na resolução. Então, se outras consequências vão ser tomadas posteriormente, será uma nova discussão na CIB. Mas, para mim, independente disso, o maior prejuízo é o município não ter esse backup aqui na base estadual e não receber lá no futuro informações mais definidas a partir de indicadores. Então, assim, para além desse processo de estar configurando o link, que é muito simples, eu acho que o prejuízo maior para o município é este, de não obter os dados, os indicadores e ter mesmo essa segurança aqui de saber que existe sua base lá no servidor estadual. O Joaquim, ele pergunta no cenário onde o município tem mais de uma instalação do ESUS e como fica esse envio e se pode ocorrer, nesses casos, a duplicidade do envio de dados. Bom, nós temos um contato lá no... Ele falou que quando há essa duplicidade, o sistema entende e unifica. Agora, uma outra pergunta ali que eu percebi é também se essa mesma ficha for cadastrada por profissionais diferentes, que é uma dúvida que nós vamos levar a eles para tentar responder a vocês. mas a questão de duplicidade, como o Nacional já faz isso, o nosso aqui também, automaticamente, já vai fazer essa unificação porque é algo do sistema, é algo que ele identifica e une. A pergunta da Thaís é semelhante ao que foi respondido aí, né? No caso, havendo duplicidade de envio de informação por profissionais diferentes, se haverá problema. Já foi respondido que a solução é semelhante ao que o Cisab já faz hoje, né? Por profissionais diferentes, é algo que ainda temos que ver com a... Ah, certo. O João lhe pergunta sobre prazos de envio, porque unidades rurais, o envio lá é feito uma vez por semana para a secretaria, né? Então, esse prazo de envio das competências mensais funcionará semelhante ao Cisab. Semelhante ao Nacional. Ao mesmo tempo que ele enviar essas informações no Cisab, automaticamente vai enviar também para o nosso centralizador aqui na Cisab. Aqui ela está perguntando se o link já está disponível para configuração hoje no... no... no estudo municipal. Sim, sim, sim. E o Jefferson, ele pergunta como é o procedimento para solicitar o backup do Estado. Se tem algum já... contato de referência e fluxo. O ideal é que o município encaminhe para a secretaria da Cisab de Saúde do Estado da Bahia é um ofício solicitando esse backup e informando qual período para que a gente possa resgatar esse backup, né? Mas esses prazos de entrega do backup a gente também ainda vai estar divulgando para a DAB para que posteriormente a DAB encaminhe para os municípios. Mas o ideal, o mecanismo é a gente faz... vocês realizem através do ofício a comunicação para que se possa resgatar esse backup e a de modernização fará e logo assim que disponível a gente caminha para o município. Acho que já tem equipes tentando fazer o link a USF Tom e Gordo está dizendo aqui que está tentando utilizar o link e está dando erro. Pergunta o que ele pode fazer. Bom, nesses casos nós temos que analisar se o perfil que ele está é o geral foi o que cadastrou o ESUS e também se o link está correto se está com HTTP se você apertou o ativo tem que ver também se aquela aquela antena aquela antena de conexões está verde também temos que ver também a questão do DNS da rede também O Joaquim ele está perguntando sobre a manipulação dos indicadores se terá alguma capacitação para os municípios sobre isso Então quando a gente fala ofertar indicadores para o município é a partir do acesso ao BI a partir do momento que a gente tiver estruturado o BI aí vocês vão estar recebendo isso vai ser disponibilizado como é disponibilizado o CAMAB hoje no site da CESAB na parte da diretoria de atenção básica é disponibilizado hoje cadernos de avaliação e monitoramento Então os indicadores vão ser disponibilizados com mais rapidez porque a gente vai ter dados aí em tempo real Então nós vamos estar disponibilizando isso atualizando cotidianamente nesses cadernos que vão estar disponíveis lá no site No entanto aquele município precisa de uma informação mais específica ele pode estar entrando em contato com os apoiadores institucionais na diretoria de atenção básica e aí eles vão estar tendo acesso a esses dados Bom pessoal essas foram as perguntas da nossa atividade de hoje gostaria de lembrá-los que além dos contatos com os apoiadores institucionais que vocês podem estar ligando mandando e-mail para tirar essas dúvidas vocês têm também os serviços de teleconsultoria então os profissionais de saúde também TI a parte digitadores todos podem se cadastrar hoje no nosso site do Telesaúde e fazer as teleconsultorias as dúvidas de vocês sobre esse tema também sobre SUS e demais processos de trabalho na atenção básica vocês podem mandar via teleconsultoria e terá resposta também via sistema baseado em evidências científicas ainda estão perguntando aqui sobre os contatos de TI se refere aos contatos de TI aqui da CESAB João você poderia colocar aqui mas acredito que novas portarias e também com o contato com a diretoria de atenção básica vocês podem fazer as solicitações e tirar mais dúvidas sobre esse processo de instalação então os canais de para estar tirando dúvidas suporte técnico são os mesmos que vocês já acessam com os técnicos aqui do Telesaúde e da DAB um contato novo que eu poderia estar passando para a gente estar filtrando essas dúvidas também é o 315-9612 que vocês podem estar entrando em contato quando for solicitarem por exemplo tiver necessidade de solicitar um backup é importante que vocês mandem o ofício para a DAB e aí a gente vai estar fazendo essa articulação com o DNA então esse processo com a diretoria de modernização considerando que eles têm outras demandas a gente vai estar fazendo esse filtro então é importante que vocês encaminhem as dúvidas de vocês para nós e aí a gente vai estar acessando Israel para que vocês possam estar tirando as dúvidas de vocês e aí a partir desse filtro então repetindo o telefone 315-9612 sem excluir os canais que já existem que é o Telesaúde o contato aqui do núcleo de Telesaúde e as telaconsultorias então são os mesmos canais Bom estou colocando para vocês aqui também os contatos dos apoiadores institucionais por região de saúde então quem ainda não conhecia telefone e e-mail aproveitem para pegar aqui a no bate-papo Bom essas foram as perguntas da nossa atividade de hoje aqueles que ainda não se sentiram contemplados ou tiverem mais solicitações sigam as orientações aí dos canais de comunicação que foram colocados aqui gostaríamos de agradecer a todos pela participação também agradecer nosso trio aqui de palestrantes trazer essa novidade aí para o estado e aproveitar e convidá-los próximo dia 11 a nossa próxima web palestra abordará o uso racional e desprescrição de medicamentos em idosos atendidos na atenção básica então fica aqui desde já o convite e agradecer a todos mais uma vez bom dia Telesaúde Bahia para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia disponível em qualquer lugar e a qualquer hora é fácil e sem complicação se você é integrante de equipe de saúde da família núcleo de apoio à saúde da família consultório na rua mais médicos programa saúde na escola e academia da saúde se conecte com a gente por internet telefone ou pessoalmente saiba mais www.telesaude.ba.gov.br www.telesaude.gov.br